E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, esse aqui talvez seja um dos vídeos mais difíceis que eu fiz até hoje na história desse canal. Realmente não é fácil você montar uma lista dos seus jogos preferidos, ainda mais quando é focado em um gênero, que no caso aqui RPG, os meus RPGs preferidos. Porque eu cresci jogando RPG, então joguei muitos e muitos, mas nesse vídeo tentei trazer os meus 5 RPGs preferidos. E claro que tem vários outros que eu gosto muito, mas eu tentei pessoal ao máximo escolher 5 que mais me chamaram a atenção, que eu mais acabei jogando várias vezes. Então é um dos critérios que eu utilizei, mas como eu falei tem vários outros que eu poderia colocar aqui. Então vamos aí iniciar nossa lista agora para vocês entenderem quais são os meus RPGs preferidos. Bom galera, iniciando a nossa lista, começamos aqui com Mass Effect 2. Esse RPG que para mim é fácil, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Realmente eu joguei muito Mass Effect 2 e para mim ele é o melhor Mass Effect de toda a franquia. E para quem não jogou pessoal, esse jogo ele tem uma história, uma construção de personagens que talvez somente outros RPGs que estarão nessa lista aqui conseguiram entregar. Porque sério, o nível que a Bioware teve de detalhes e construção dos personagens, da background, da história do jogo, realmente foi uma coisa muito foda. Além da jogabilidade da gameplay ter melhorado bastante em relação ao Mass Effect 1, Mass Effect 2. A gameplay é muito fluida, é muito boa. Ele é meio que um shooter terceira pessoa, futurista, com RPG. Meu, é fantástico. Se você não jogou, jogue Mass Effect 2 porque vale muito, muito a pena. E como eu disse, eu acho que eu joguei esse jogo aqui no mínimo umas três vezes porque ele tem finais diferentes. Finais que você acaba, de acordo com as suas escolhas, vai impactar no final. As suas escolhas acabam determinando se o seu parceiro vai morrer ou não. Então, muitas vezes você joga, acaba fazendo um save que não te agradou tanto e depois você rejoga pra tentar melhorar aquilo ou fazer um caminho diferente. Então, Mass Effect, ele te proporciona isso. E eu, como um fã de RPG apaixonado por esse gênero, eu acho que isso é muito válido nesses jogos. Então, Mass Effect 2, com certeza aí, está na minha lista dos cinco RPGs preferidos. Seguindo agora para a quarta colocação, temos aqui Dragon Age Inquisition. Esse jogo, pessoal, que eu me apaixonei do início ao fim dele, realmente é o meu Dragon Age preferido. Ao lado do Origins, o Origins também eu gosto bastante, mas o Inquisition, ele acabou me prendendo pela construção dos personagens. Ele é um jogo que te entrega uma construção de personagem de background muito fiel, muito boa. Você vai entendendo tudo o que vai acontecendo, os ideais, o protagonista, por mais que você faça o protagonista do jogo, seja você. Mas ele tem um ideal fixo e ele faz, ele segue aquilo do início ao fim. E, no momento, o jogo acaba desvirtuando o real objetivo dele, que não vou falar aqui pra não dar spoilers da história, mas pra quem jogou, pra quem jogou, entendeu o que eu estou falando. Porque você começa naquela história com um objetivo e você vai seguindo esse objetivo até o final. Só que ele mantém horas e horas de gameplay nessa linha, sem perder a qualidade, sem perder o entusiasmo. Você vai querer saber o que vai acontecer, ele não fica amassante. E, como eu disse, os personagens que vão ajudando você durante a campanha, tem backgrounds muito boas, construções muito boas. E você acaba criando laços com eles e você acaba, muitas vezes, se importando com esses personagens e você não quer que eles morrem, enfim. Então, isso é o que vale a pena nesse jogo, porque realmente é uma coisa muito boa. A gameplay, às vezes, o pessoal não curte tanto, porque o Dragon Age, ele não é um action RPG. Por mais que ele pareça ali no sistema dele, ele ainda é bem fiel às origens lá do Origins. Por mais que o Origins realmente é o raiz, o Inquisition, até o 2, na verdade. O 2 é o que mais mudou a gameplay, mas o Inquisition, ele parece bastante com o Origins ali no sistema de gameplay. Então, às vezes, o pessoal acaba não gostando tanto, porque não é aquele action RPG como The Witcher, por exemplo. Mas, na minha opinião, é uma gameplay que eu curto bastante, eu gosto desses RPGs mais old school. É uma coisa que eu agradeço que tem até hoje, porque a tendência é acabar. Então, o Dragon Age Inquisition é, com certeza, um dos meus RPGs preferidos. É por isso que ele está aqui na quarta colocação da nossa lista. E agora, na terceira colocação, meu Deus do céu, essa vai ser uma posição bem polêmica. Eu sei que vai ter gente reclamando, falando que eu sou louco. Mas, galera, temos aqui Dark Souls 2. Sim, pessoal, o Dark Souls 2, que eu acho que é o jogo que os fãs fiéis de Dark Souls mais odeiam dentro da série. Mas, pra mim, galera, Dark Souls 2, ele tem motivos especiais para estar nessa lista. Ele foi o Dark Souls que eu mais joguei, se eu não me engano, eu fiz, joguei ele oito vezes ou sete vezes. Mas, foi muitas vezes mesmo, então, realmente é um jogo que eu gostei bastante. Eu joguei todos os jogos da série Souls. Não zerei, só não zerei o Dark Souls 1, mas os outros, eu zerei todos. Então, Dark Souls 2, pessoal, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. E eu não consigo entender o hate que a comunidade tem em cima dele. Eu sei que a maioria de vocês vão estar me achando louco nesse momento. Mas, sério, galera, eu não consigo entender o porquê que vocês odeiam tanto esse jogo. Eu não vejo ele sendo aquele jogo horrível, igual o pessoal fala. Inclusive, tá na minha lista porque eu gosto muito dele. Foi o Dark Souls que eu mais me apeguei, que mais me prendeu. Não tem muito o que falar, pessoal. O Dark Souls aqui vocês conhecem. Ele é um RPG bem diferente, muito difícil. Ele é muito desafiador. E o Dark Souls 2, cara, eu acho que a temática dele, não é questão da temática, porque, basicamente, tirando Bloodborne, tem as mesmas temáticas, todos os jogos. Mas a ambientação dele, pra mim, é um pouco diferente. Majulas ali, que é a cidade principal do jogo, também é uma coisinha diferente. Eu não sei explicar, mas eu tenho uma ligação muito grande com esse jogo. Gosto muito de Dark Souls 2. Realmente foi no Dark Souls que eu peguei e joguei e rejoguei e rejoguei. E eu não enjoava. Eu jogava, jogava, jogava e queria jogar mais. Então, realmente, por ele ter sido, ele ter causado esse efeito em mim, de ser o único Dark Souls que eu consegui jogar várias e várias vezes, eu resolvi colocar ele aqui na nossa lista. Dark Souls 2, realmente, é um RPG que eu gosto bastante. Como eu falei, eu não entendo o hate que vocês têm tanto em cima desse jogo, mas ele está aqui na terceira colocação dessa lista aqui, dos meus RPGs preferidos. Indo agora para a segunda colocação da nossa lista, pessoal, temos aqui Final Fantasy XII. E essa foi uma posição bem complicada, porque eu queria colocar o Final Fantasy VII e o Final Fantasy X e o Final Fantasy XV, mas eu não podia e eu tive que escolher somente um e optei pelo Final Fantasy XII. Eu sei que não é um Final Fantasy tão comum assim, geralmente o pessoal curte o X, o VII, mas o XII, ele acaba caindo na mesma condição do Dark Souls 2. Foi um RPG, foi um jogo que me ligou muito, eu acabei tendo uma conexão muito grande com esse jogo. O Van, que é o personagem principal, eu gosto muito dele. E eu não sei quantas horas eu joguei esse jogo no PS2, mas assim, eu lembro que eu chegava, eu ligava o jogo, jogava, 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 e eu não cansava, porque realmente o jogo, ele é muito bom. Ele tem ali já um sistema de gameplay um pouco diferente dentro da série Final Fantasy, que começou lá no Final Fantasy X, se eu não estou enganado, essa alteração de gameplay e tal. Mas realmente o Final Fantasy XII, ele foi um jogo que me pegou muito na época, eu gostei bastante, eu lembro que na época eu não falava inglês tão bem, então eu apanhei muito no jogo, eu ficava jogando com dicionário de inglês, para entender certinho e acompanhar, então foi um jogo que realmente, ele me marcou bastante por essas situações. Talvez ele não seja o melhor Final Fantasy de todos, falando em termos de jogabilidade, história, realmente não, o jogo tem uma história muito boa, a jogabilidade me agradou bastante, mas se falar nesses termos de história, talvez eu fique com o VII, que para mim tem a melhor história, ou até mesmo o XV, que eu gosto bastante. Mas para esses fatores que o jogo externo, ele acabou tendo essa conexão comigo, e me marcou muito a minha infância, resolvi colocar ele aqui, na segunda colocação da nossa lista, porque realmente Final Fantasy XII é um jogo, é um RPG que eu tenho um carinho enorme. E agora para fechar essa lista, eu sei que muitos de vocês já imaginaram qual que é o jogo, e realmente pessoal, nota que eu me fugi, que é The Witcher 3 e The Witcher 2, aqui eu coloquei dois jogos, porque realmente são os meus dois RPGs favoritos, não tem como eu não colocar esses jogos aqui, porque sério galera, são jogos que, principalmente The Witcher 3, é um jogo que mudou a minha vida, não tem jeito, eu estou não só julgando o jogo aqui, pelas qualidades de gameplay, história, não cara, eu estou julgando pelo que me marcou, dentro realmente da minha vida, e The Witcher 3 foi um jogo que, simplesmente, ele teve esse impacto muito grande, ele teve um significado muito importante para o canal em si, o canal cresceu muito com The Witcher 3, e além do fato de ele ser um jogo excelente, e The Witcher 2, eu gosto muito, porque foi o jogo que me fez conhecer a franquia, eu comecei lá em The Witcher 2, há muitos anos atrás, parei The Witcher 2, joguei The Witcher 1, depois terminei The Witcher 2, fui ler os livros, e depois joguei The Witcher 3, então eu tenho um carinho muito grande, por esses dois jogos, sou muito grato, a esses jogos, e eu não tenho nem o que falar aqui, pessoal, que o jogo The Witcher 2 e The Witcher 3, são jogos que tem histórias, e jogabilidades, e construção de personagem, enredo, background, tudo isso é muito excelente, dentro desse jogo, não tem o que falar, porque vocês conhecem muito bem, essa franquia, aqui no canal, então eu queria mais expor, esses fatores externos, a tudo isso, dessa questão, deles terem impactado, de forma muito positiva, a minha vida, e é por isso que eu vou colocar aqui, The Witcher 2 e The Witcher 3, na primeira colocação, da nossa lista, que realmente eles são, os meus RPGs, preferidos, e eu acho que dificilmente, isso aqui vai mudar, só se um dia sair The Witcher 4, ou, a CD Projekt, fizer um Cyberpunk, de uma maneira, muito boa, para eu mudar, a minha primeira posição, mas realmente, The Witcher 2 e The Witcher 3, são jogos que estão guardados, aqui no meu coração, e isso, nunca vai mudar, eu tenho certeza, e bom pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer algumas menções, honrosas aqui, a outros jogos, que poderiam estar nessa lista, se eu for falar todos os jogos, meu Deus, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu queria citar, Chrono Trigger, que foi um jogo, muito importante para mim, e eu acabei zanando ele, realmente de fato, no ano passado, ou ano retrasado, eu não me lembro, mas, eu tinha jogado o comecinho dele, e nunca havia zerado, e eu zerei esse jogo, que para mim, é um jogo sensacional, também queria falar, sobre Divinity Original Sin, que é um dos melhores RPGs, que eu joguei na minha vida também, se você não jogou, jogue jogos do Pokémon, de celular, de celular não, me confundi, de Game Boy, a série Pokémon de Game Boy, que para mim também, é uma série muito importante, que eu cresci jogando esses jogos, e para quem fala que é Pokémon no RPG, então, eu acho que vocês estão loucos, porque para mim, na minha opinião, é um puta de um RPG, então, está também aqui as menções, aos jogos de Pokémon, e também queria falar, sobre um jogo chamado, Wild Arms, uma franquia chamada, Wild Arms, que para mim, é uma franquia, sensacional, eu gosto bastante, dessa franquia, joguei a maioria dos jogos, mas os últimos, eu acabei não jogando, porque, mudou bastante o estilo, mas realmente, os de PS2, ali para mim, foram os melhores, e é uma franquia, que eu tenho um carinho muito grande, eu sei que poucas pessoas conhecem, por ser um JRPG, o pessoal tem meio que um preconceito, criado com esse tipo de jogo, mas realmente, é uma franquia, que eu curto bastante, então, também vale aí, as menções honrosas, a essa franquia, e claro pessoal, a franquia Zelda, eu sei que algumas pessoas, não consideram Zelda, um RPG, mas para mim, é um actual RPG, para falar a verdade, porque, tudo bem, você não faz a progressão, de status do Link mesmo, ali o pan, do force e tal, eu sei que não, mas você pega atributos, atributos não, você pega itens, que acabam alterando isso, e o jogo, ele tem puzzles, tem dungeons, então, é um jogo, para mim, eu considero um actual RPG, e eu zerei todos os Zeldas, menos o último, não zerei ainda o Zelda, o Breath of the Wild, que é um jogo, que eu preciso zerar inclusive, mas realmente, é uma franquia, que eu gosto bastante, claro, também vale aí, as menções honrosas, a franquia Zelda, beleza? Então pessoal, eu acho que é mais ou menos, isso dos RPGs, que eu, mais gostei de jogar, claro que tem vários outros, que eu poderia citar aqui, ficar horas e horas, falando, dos RPGs, mas eu acho que, os que mais me marcaram, realmente, foram esses aqui, que estão nessas listas, e os que eu falei também, nas menções honrosas, são jogos, que também, me marcaram bastante, fatalmente, eu esqueci de colocar algum, pessoal, eu sempre esqueço, de jogos, quando eu vou fazer a lista, e aí vocês comentam, colute mais aquele jogo, e aí que eu me ligo, eu falo, puta merda cara, eu esqueci desse jogo, então, comente aí embaixo pessoal, a lista de vocês, dos RPGs, preferidos de vocês, para eu saber também, quais são os jogos, que vocês gostam, porque claro, fatalmente, eu esqueci de colocar, algum jogo nessa lista, eu tenho certeza, então, vocês comentando, vão me auxiliar, lembrar disso, e depois eu marco aí, nos comentários, os comentários que mais, forem relevantes, beleza? Então pessoal, isso aí, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo, o seu gostei, que é muito importante, para o crescimento do canal, e caso você tenha gostado, e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e sia!